Ninguém precisa saber Tudo que eu digo em segredo Quando estou escondido em secreto Falando com Deus Num instante eu sou transportado Aqui deste mundo de pecado E me pego tão emocionado A sós com o meu Senhor E rola uma lágrima E eu sinto o calor Eu falo em mistérios E é um caso tão sério Só Deus pra entender Mas é deste jeito O grande efeito Do ministério escondido O crente ajoelha quebrado E até machucado Mas não está vencido E quando se levantar do lugar da oração Sente o poder em sua vida como um curvilhão Sai da frente, diabo, luta e tentação O crente que sabe orar é mais que campeão Se não consegue orar, recebe agora o poder A muralha mais alta vai ter que ceder Se acaba e quer o Elias acabar Deus vai fazer chover fogo do céu sobre o altar Se não consegue orar, recebe agora o poder A muralha mais alta vai ter que ceder Se acaba e quer o Elias acabar Deus vai fazer chover fogo do céu sobre o altar Por isso não fale, irmão Não desista Se ninguém te entende Não te compreende Ore e persista A oração, irmão É o ministério escondido Quem ora ninguém vê Mas o teu Deus vê É poder garantido E quando se levantar do lugar da oração Sente o poder em sua vida como um curvilhão Sai da frente, diabo, luta e tentação O crente que sabe orar é mais que campeão Se não consegue orar, recebe agora o poder A muralha mais alta vai ter que ceder Se acaba e quer o Elias acabar Deus vai fazer chover fogo do céu sobre o altar Se não consegue orar, recebe agora o poder A muralha mais alta vai ter que ceder Se o mal se levanta pra te atingir Jesus já está de pé para o mal destruir Por isso não pare, irmão Não desista Se ninguém te entende Não te compreende Ore e persista A oração, irmão É o ministério escondido Quem ora ninguém vê Mas o teu Deus vê É poder garantido